Eu te falei Não tô nem aí pra namorar Não quero te magoar Nem te fazer chorar Mas eu bem, tudo bem, o que que há? Não tenho amor pra te dar Não tenho amor pra te dar Se você é que tem que ser do meu jeito Não sei se é defeito, mas eu sou assim Não sou de me apaixonar Não quero me apaixonar Então sai dessa de querer me amarrar Vai complicar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Quero beijar, curtir, dançar Pagodear, beber, morar O ano inteiro O ano inteiro Então sai dessa de querer me amarrar Vai complicar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Quero beijar, curtir, dançar Pagodear, beber, morar O ano inteiro Eu te falei Pra você não brincar com fogo Eu te falei O meu amor não é um jogo Eu te avisei Pra você não se apaixonar Eu te falei O meu negócio é balada e curtição Adoro samba, sertanejo e pancadão Não tô nem aí pra namorar Não quero te magoar Nem te fazer chorar Mas eu bem, tudo bem, o que que há? Não tenho amor pra te dar Não tenho amor pra te dar Se você quer tem que ser do meu jeito Não sei se é defeito Mas eu sou assim Não sou de me apaixonar Não quero me apaixonar Então sai dessa de querer me amarrar Vai complicar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Quero beijar, curtir, dançar Pagodear, beber, morar O ano inteiro Então sai dessa de querer me amarrar Vai complicar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Quero beijar, curtir, dançar Pagodear, beber, morar O ano inteiro Hoje nós estamos solteiros Parabéns Pagodear, beber, 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 Tchau, tchau.